Ontem eu fiz um story bem à noite, no final da noite, quando eu estava andando dormir, falando que eu ia colocar uma gotinha do camomila romana no meu difusor. Foi a pior coisa que eu fiz. Sabe por quê? Eu não acordei nem uma vez à noite, nem pra ir no banheiro, coisa que eu faço recorrentemente. Meu relógio desperta às 5h20, todos os dias, e eu falei, tá, vou orar cinco minutos e vou me levantar. Seis e meia, meu filho falou, mãe, você vai levantar? Não recomendo. Se você quer dormir, eu não recomendo, gente, não recomendo mesmo. A camomila romana, ela relaxa o seu corpo de tal maneira que é surpreendente. Ah, Simone, mas, cara, você tem gastado remédio ansiolítico pra dormir? Você não sabe o que é isso. E claro que você tá com uma porção de dúvida. Real? Uma gotinha vai fazer eu dormir, descansar, relaxar? Então, eu descobri que a camomila romana da do Terra são necessários 200 quilos da planta. Sabe a camomila que você coloca na mão, sem graminhos, você compra aqueles pacotinhos? Claro que é a romana, é da do Terra, é a romana. Precisam ser 200 quilos da planta pra fazer um litro de óleo essencial. Então, você imagina o quão precioso eu tenho aqui na minha mão. Realmente, me surpreendeu muito. Eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, assim, como eu estou, como eu vou buscar, eu quero informação, eu quero saber. Então, se você quer saber mais informação, ou conhece alguém que tem problema pra dormir, dá um coraçãozinho, comenta aqui, vamos conversar. E eu vou te explicar que o mundo natural é muito melhor do que tudo que a gente pode conhecer, tudo que a gente já conheceu. E eu vou te explicar que eu tenho aqui. Porque o mundo natural é muito melhor do que tudo que a gente pode conhecer. Então, eu vou te explicar.